Eu tive um sonho Eu acho que aos 70 anos é difícil que alguém tenha condições de mudar radicalmente sua maneira de ver o mundo, de olhar o mundo. Maconha eu usei muito, usei bastante, durante até os 50 anos de idade. Foi quando eu decidi que deveria me afastar do hábito. Usei muito também, rapidamente, LSD e mescalina naquela época do psicodelismo. Eu gostava de maconha principalmente por causa da música. Ela desencadeava uma liberdade auditiva. Eu costumo até brincar, dizer que tanto a bossa nova quanto o reggae, que tem aquela doçura, aquele jeito, aquela suavidade, etc., são gêneros que foram beneficiados pela maconha. Ser corintiano é decidir que todo ano a gente vai sofrer. Se enrolar no pano da bandeira e reclamar se o time não vencer. E por aí vai. Mas, de repente, o ano é santo. Aí é o que está aparecendo. Esse ano está acontecendo. Corinthians está no ano santo. Primeiro é mulher, né? Muda muito, né? Os homens, por serem classe dominante, historicamente, em relação às mulheres, eles são autocomplacentes, eles se permitem coisas, enfim. As mulheres são mais cuidadosas. Você viu a foto do Maluf nos jornais? Eu vi. Me lembrava a foto dele com o Fernando Henrique Cardoso. E é pior para o Lula. É pior para o Lula, porque o Lula sempre foi muito mais identificado com a pureza. O PT sempre foi um partido idealmente mais angelical do que o PSDB. O PSDB era... As meninas... Algumas meninas já tinham alguns anos de janela. No PT, não. As meninas estão nas janelas agora, né? As meninas... As meninas... Tchau, tchau.